Bom galera, saiu um evento novo aqui no Keydrop, com caixinhas novas, inclusive tem a caixa mais cara de todas do site, mano Eu acho que talvez essa daqui é a caixa mais cara já lançada aqui no Keydrop, que custa R$2.308 Não sei se já teve alguma caixa no passado que custou um pouco mais ou não Mas ó, vamos abrir todas essas caixas no vídeo de hoje, pra ver de qual é que é o evento aí Iconic Fights, temos aí uns personagens que vocês devem conhecer, obviamente, né Começando aqui com ele, mano, o Superman Krypton aqui, mano, vamos que vamos Caixinha de R$3,00, vamos começar de leves, a gente se interessa mais pelas caixas mais caras Vocês estão ligados, mas vamos ver se a gente consegue fazer Profit em todas essas caixas Vixe, comecei mal, velho, comecei mal, mais uma de R$3,00 aqui pra ver de qual é que é E o bom desse evento é que você pode ir acumulando os pontos aí do evento pra depois trocar por skins Tem o Rankin também, que os mais bem classificados no Rankin vão ganhar muitas premiações E vamos pra próxima caixa Vocês sabem que eu gosto demais da Adrenalina, então vamos pras caixas mais caras Caixinha de Cincão aqui, da Batgirl, vamos ver o que que cai pra gente Ó, a Canel Rider pode vir nessa caixa, mano Topzinha, hein, essa Scout Dragonfire ali também é boa demais, velho Essa Scoutzinha aqui é uma das Scouts mais belas do CS Achei que ia cair nela Ah, aceitava uma USP Traitor Aceitava fácil essa USP Traitor, hein Mas não veio Vamos lá, mais um minho e vamos pra próxima caixa Hummm, Decimator era Profit Temos aqui agora a caixa da Iron Man de R$9,00 Bora abrir umas três dessa daqui pra ver o que que cai Ah, passou uma Huntsman Não foi na Hyper Beast Eu vou colocar três caixinhas de uma vez aqui Vamos lá, R$29,00 Vamos ver se vem uma skin que dá um Profit interessante Ih, nossa, passou uma faca ali, foi beitado Três Galil Bastante ponto, R$2,000 Temos agora a caixa do Batman velhinho Batman tá velhinho já, né, mano Faz tempo que o Batman existe Ó, aqui pode cair essa Upward Fire Essa K Bloodsport também seria uma boa Vamos ver se cai uma skin dessas mais caras Hummm, não, não vale nada essas três Temos a caixa aí do Lanterna Verde Quarentão aqui Deve começar a cair umas coisas boas pra gente, mano Dá pra vir aí uma Gama Doppler, Doppler, Butterfly Essa Glock Gama Doppler aqui Eu tava felizão se viesse uma dessa, hein Bora, três caixinhas aqui Torce pra começar a dar lucro, meu amigo Pô, essa Digo aqui é carinha R$67,00, beleza Mas não deu lucro Eu gastei R$130 abrindo três caixas Vamos abrir mais três Vamos ver, vamos ver se vem alguma coisa boa Quanto vale essa Tech Nine? Sove então Putz, F Ó, não consegui ter Profit com nenhuma das caixas aqui Da primeira linha Vamos pras caixas mais caras É aqui que a gente começa a brilhar, mano Caixa do The Flash Caixa de R$90,00 A partir das caixas de R$100,00 Eu vou começar a abrir uma por uma Vamos abrir duas dessa Vem uma skin boa aí Pra eu já passar pra próxima, na moral Glockzinha, meu amigo Essa daqui eu falei que eu queria pegar E eu peguei Eu vou deixar ela até guardada, mano Vou deixar ela guardada ali no inventário Fizemos Profit 320, 180, beleza Profit bom aí De R$140,00 Mas no geral Eu ainda tô meio que empatado Porque todas as caixas aqui Que eu abri Não me deram nada muito bom Então vamos pra caixa aqui, ó Do Pantera Negra Essa caixa já tá custando R$194,00 E agora a gente vai analisar melhor Os drops que podem vir Vamos abrir uma por uma Vamos torcer pra cair alguma coisa boa Nessa caixa aqui Por mim Tô feliz com uma Flip Tiger Tooth já, mano Na moral É sonhar um pouco Mas vamos lá Bora Vamos ver o que vai passar Putz, Lightning Strike Nossa, velho Lightning Strike vale uma nota, mano 3k Eu quero abrir essa caixa de novo, velho Se eu dropar uma Lightning Strike aqui É estouro, mano Ah, meu Deus Quanto vale isso? 60, então Abre mais uma Essa caixa tá interessante Só que não deu Profit Vamos ver Baioneta USP Ah, velho Aquela de golzinha já valia mais Droga Eu vou deixar essa caixa aqui Sem me dar Profit Vamos pra próxima Mas ó Essa daqui é uma que eu vou querer fazer batalha com ela depois Acho que é uma caixa interessante pra batalhas E a próxima caixa é a do Spider Essas três caixas mais caras Eu com certeza vou querer fazer muitas batalhas com elas aí Durante esse um mês de evento E ó Aqui, meu amigo Aqui Abrindo uma quantidade grande Em batalhas, velho Com certeza vem Baioneta Gama Carambit Gama E ó Outras esquinas interessantes aqui também Tipo, ó Essa luvinha ômega A KX Ray, né De 5 mil Mano, vou falar que eu tô feliz já Com a gama mais barata que se vier 460 reais por clique Tá na tela Por favor, que drop Drop alguma coisa boa pra mim Nessa caixa aqui, velho Ah, não, mano Não acredito que não ficou na Butterfly E foi nessa droga dessa Jiggle Duzentão Beleza, vai Mas assim Podia ter sido melhor Vamos ver se na segunda O Spider Libera pra gente M4 Player 2 Não sei se vale muita grana, velho 230 Bom, chegamos nas duas caixas mais caras do que drop Temos a do Joker E temos a do Thor A minha vontade Era de jogar Essas duas caixas numa batalha agora Contra quatro bots E seja o que Deus quiser Mas se vocês quiserem Eu faço isso aqui no próximo vídeo Hoje eu tô Com saudade de abrir as caixinhas E simplesmente ver Os drops vindo Então Vamos ver se aqui, mano A gente consegue dropar Uma faca boa Também pode vir Medusa Wild Lotus Luvas Vice Mas uma faca boa pra mim, mano Pra recuperar o prejuízo que eu tive até o momento Já tava ótimo Tá na tela 870 reais Meu Deus Vamos ver o que pode cair Viu, faca? Beleza, meu amigo Eu acho que a Canabit Valia um pouco mais Mas tô feliz, velho Tô feliz A Canabit valia 5600, mano Quase que fizemos Um profit absurdo Mas foi um profit ótimo 3200 Beleza, galera Beleza Eu não sei Eu não quero nem abrir essa caixa mais Pra não estragar a minha felicidade Vamos partir Para a caixa mais cara Do momento, velho E, ó Eu tenho certeza Que essa é a caixa mais cara Do site Porque, tipo assim A gente tem essa caixa holográfica de 1500 Que é boa Já dropei coisas interessantes nela A gente tem a caixa que era A mais cara Que era a da Lore, né E, tipo assim Não tem caixa mais perto, não, velho Se a gente quiser ver aqui As caixas acima de Milão, né, mano São essas quatro aqui, ó Então, além dessas quatro Agora a gente tem essa nova caixa De 2300 Essa é a caixa mais cara do momento Ai, não sei se eu abro só uma Se eu abro duas Tô pensando o que fazer, velho Bom, vamos fazer o seguinte Vamos abrir duas vezes essa caixa Se na primeira Eu já tiver Profit Vai dar vontade de parar E eu sempre recomendo Que se vocês tiverem Profit Pare enquanto você está Com lucro Mas, se a primeira Der prejuízo Eu com certeza Vou abrir a segunda E vou torcer pra vir Um dos itens mais tops Bom, vou selecionar Cinco itens que eu gostaria Que dropasse Vamos ser realistas Eu não vou colocar Raul, Gangneer A primeira que podia cair pra mim Era a Glock Fade A segunda A Up Fade Uma dessas duas Tô feliz, cara Tem duas facas aqui Que eu acho que eu queria também Uma seria a Skeleton Fade A outra seria a Karambit Doppler E, pô Pensando em um pouco mais longe E tal Se caísse uma Vice Que seria aí a quinta skin Que eu escolho Tô feliz Mas tinha que ser uma Vice Numa condição boa Aparentemente aqui, velho Pode vir ela Até Minimalware Se cair uma Vice Minimalware De 21 mil Eu surto Eu surto, mano Vamos lá Respira Se você não deu like Nesse vídeo ainda Dá o like agora Primeira caixa do Thor 2.300 reais Tá na tela Se preparem E que venha faca Bora Meu Deus Meu Deus Pode vir até Gangneer, velho Não é float bom Mas pode vir E Faca, faca, faca Ficou numa luva, velho Ficou numa luva, velho Nossa Senhora Putz, grila Tinha tanta luva interessante Podia ter caído Amfibius Podia ter caído A Vice Caiu a Tiger Strike Vou vender Vou vender Se preparem A segunda caixa Mais cara Vamos abrir duas vezes aqui Porque a segunda Agora Eu preciso de um Profit Tá na tela 3, 2, 1 Thor Dropa pra mim Uma faca pica Uma Gema Doppler Meu Deus Não Se caísse aquela luva De novo Eu ia surtar Quanto vale? Ah Não acredito Que a Shadow Lore Tá valendo só isso Achei que valia muito Mais dinheiro, mano Galera Eu praticamente Repei, velho Me dei mal aqui Sobrou milão aqui De saldo E aquela faca lá A faca que tipo assim Não queria muito, né? Porque ela Bareta Bidiboware E sobrou essas skinzinhas aqui Que eu esqueci de vender Bom, resumidamente Me sobrou aqui Um pouco mais de 4 mil Né? 4 mil E lá vai cacetada Pra fazer uma batalha Com essas caixas No próximo vídeo Aqui no Keydrop E tentar Recuperar Tudo Então fiquem de olho No canal Que em breve sai O próximo vídeo Dessas caixas aí Desse evento Mas eu vou fazer batalhas Porque Ah, velho Me arrependi Nessa caixa do Thor aqui Mano Me arrependi Se eu for abrir ela de novo E não dropar nada Eu vou falir Vou ripar Então vamos fazer batalhas Em breve Eu solto esse vídeo aí pra vocês Deixa um like Se você curtiu Até a próxima Falou